Com a idade é natural que a nossa saúde comece a ficar mais frágil e é claro que com o nosso coração não seria diferente. E aí eu te faço uma pergunta, como manter a saúde do coração na terceira idade? Ao vivo eu estou recebendo a cardiologista, a doutora Clarissa Cristina para tirar essas e outras dúvidas. Ela está com a gente hoje aqui no Fala Doutor. Obrigada pela participação, bem-vinda. Obrigada, bom dia para todo mundo. Então a partir de agora você que está acompanhando o Balanço Geral Manhã pode interagir em tempo real pelo WhatsApp do BG. Você que está aqui na capital, no interior, povoados e loteamentos, conhece alguém que tem sintomas de problemas no coração, tem um idoso aí na sua casa, alguém que você conhece na terceira idade que tem sintomas, desconfia que seja algum problema no coração, mas ainda não teve acesso fácil à consulta, aproveita e envia sua pergunta na mensagem. Lembre-se de dizer o seu nome completo e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta, tá bom? Então vamos à primeira pergunta aqui, doutora, aqui no telão. Maria Francisca ligadinha com a gente no bairro Cirurgia, aqui na capital. Como o coração reage ao envelhecimento, doutora? Vamos lá, pessoal, o coração assim como todos os órgãos, eles sofrem envelhecimento com o tempo, certo? A gente fica brincando, dizendo que é tempo de uso, que nem carro, que nem qualquer coisa que a gente tenha com o tempo vai se desgastando, o coração também vai se desgastando, certo? Existe o depósito de cálcio, o coração ele vai ficando um pouco mais endurecido, digamos assim, ele demora um pouquinho mais para relaxar, mas todas essas alterações, todo esse envelhecimento é passível de atraso. Não vou dizer de prevenção, porque todo mundo vai ficar velho, mas atraso sim. Todas as medidas que a gente fala, que é atividade física, alimentação saudável, tudo isso, é visando retardar o envelhecimento do coração. Então, em linhas gerais, como é que o coração envelhece? Ele tem uma alteração na hora do relaxamento, ele relaxa um pouco menos, por quê? Por conta do depósito do cálcio, que esse depósito do cálcio, o cálcio, eu costumo dizer que ele é ingrato. Ele sai dos ossos, quando a gente vai ficando mais velho, por isso que tem osteoporose, osteopenia, e ele começa a se depositar nos órgãos, e dentre eles o coração. Então, todas as medidas que a gente faz preventivas para o nosso corpo, também vai diminuir o envelhecimento do coração. Pergunta a responder, então, o quadro fala, doutor, aqui na tela. Próxima pergunta aqui no telão, por favor. Olha só, vamos seguindo, então, Roberto Araújo, ligadinho com a gente em Aqui da BAM. Bom dia para todos aí, ligadinhos em Aqui da BAM. Exercícios físicos, doutora, ajudam a manter o coração forte depois dos 60 anos? Com certeza. Atividade física é para qualquer pessoa, qualquer pessoa. Eu fico brincando, dizendo que caminhou, pode fazer atividade física, certo? A atividade física, os benefícios da atividade física para a terceira idade vão além do coração, vão além do cardiovascular, porque você também tem benefícios na memória, você tem benefícios de prevenção de doenças neurológicas, o AVC, você tem prevenção até da demência. Não vou, repito, não vou nem falar em prevenção, vamos falar em retardo, porque em algum momento todos nós vamos ter algum problema, mas bem mais velhos, né? Esperamos todos. Mas sim, com certeza, a atividade física, ela melhora a circulação, ela diminui a pressão arterial, ela faz com que você se sinta bem, ela libera hormônios que dão prazer. Ah, doutora, mas fazer atividade física é tão chato. É. Para algumas pessoas, realmente acaba sendo. Mas a gente precisa entender que a atividade física é que nem tomar banho, é pra todo mundo e de preferência todos os dias. Não consigo todos os dias, doutora, como é que eu posso fazer? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda pelo menos três vezes por semana de 30 a 45 minutos atividades físicas, pra qualquer idade. Ok, doutora Larissa. Larissa Cristina aqui com a gente, só ressaltando aqui o nome da doutora, que eu sei que vocês gostam de saber. A doutora Larissa Cristina, então, atividade física só promove saúde, né doutora? Vamos aqui no telão com a gente pra próxima pergunta. Olha só, Helena Porto, ligadinha com a gente no bairro Castelo Branco. E aí pergunta a doutora Larissa, já fizemos a correção aqui do nome, tá? Tomaram uma taça de vinho por dia, ajuda, doutora? Então, essa é a história da taça de vinho, eu escuto bastante no consultório. Inclusive, meu avô falava isso, meu avô queria tomar uma garrafa toda de vinho. Mas, na verdade, o que que acontece? Essa história de tomar uma taça de vinho não é nem uma taça, é um cálice, tá? O cálice é bem menor do que uma taça de vinho. A taça de vinho, ela ajuda a questão de você afinar o sangue, digamos assim. Ela tem algumas substâncias antioxidantes que diminuem a inflamação do corpo. Mas é isso, cuidado, não é uma taça de vinho todos os dias que você vai tomar. Um cálicezinho de vinho pode estar liberado, não tem problema. Ah, um cálicezinho, por favor, hein? Nada de exagerar. Vamos à próxima pergunta aqui. Quadro Fala, doutor, hoje contando com a participação da Larissa Cristina. A doutora Larissa Cristina, que é cardiologista. Vamos então aqui, ó, Antônio Almeida, ligadinho com a gente em Itabaiana. Gosto de comer carne vermelha. Isso pode me prejudicar, doutora? Também diz, veja, depende do paciente. Aí, essa pergunta eu não tenho como dar uma resposta muito precisa. Veja, a carne vermelha, ela tem seus benefícios, claro, mas ela também tem algumas coisas que podem prejudicar o seu corpo. Mas tudo isso depende de como é que estão os seus exames. Por isso que a gente ressalta a importância do check-up, tá? A gente precisa fazer algumas dosagens. Por exemplo, seu ácido úrico. A gente precisa saber como é que está a sua pressão. A gente precisa saber como é que está o seu colesterol. Se tem anemia, se não tem. São alguns exames que a gente faz durante o check-up. São exames simples de rotina, certo? E que vão me dizer se tem algum problema, digamos assim, de você comer carne vermelha todos os dias, tá? Falando em termos de saúde, a gente sabe que a dieta do Mediterrâneo é uma dieta mais pobre em carne vermelha e mais rica em carnes brancas, saladas, frutas. São as coisas que a gente sabe que fazem melhor, mas trazem mais benefícios para o coração. Mas você está perguntando provavelmente daquela carnezinha do final de semana do churrasco. Vamos lá. Se você não tiver colesterol alto, pode comer, não tem problema. Mas como eu estou dizendo a você, o importante é você saber como é que estão os seus exames. E aí eu vou aproveitar também essa pergunta e vou tirar uma dúvida que eu escuto muito no consultório. Doutora, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer check-up? A partir dos 60 anos, que é a nossa população alva aqui, eu recomendo pelo menos de 6 em 6 meses. Por quê? Porque valores de colesterol, glicemia, eles variam bastante nessa idade. Então, 6 meses é o intervalo de tempo necessário para a gente avaliar se precisa tratar, se não precisa tratar, como é que vocês estão, certo? Entendi. Pronto, perfeito. Nada de exagerar no churrasco também. De jeito nenhum. Quadro Fala, doutora, aqui na tela. Vamos à próxima pergunta. É interatividade. Se você não enviou a sua pergunta, envia. Daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas que estão chegando para a gente em tempo real. Rosana Santos, ligadinha com a gente no bairro América, aqui na capital. Alho, doutora Larissa, faz bem para o coração? Eu estou rindo, porque eu escuto bastante essa também. Então, gente, não. Eu já tive pacientes que entraram no consultório segurando um dente de alho, porque acham que segurar um dente de alho faz bem para o coração. Diminui a pressão? Não, 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 não. Não existe isso, certo? O alho não faz nem mal nem bem para o coração. Na verdade, não vai fazer nada. Quem vai fazer bem para o coração? Atividade física, uma dieta balanceada, evitar estresse, não fumar. Isso faz bem para o coração. Alho, alho faz bem para a comida. Pode colocar que é bom. Ah, muito bem. Na comida, ok, tá? Olha, interação agora em tempo real. Estou interagindo aqui com a Rosa Maria, a telespectadora está ligadinha com a gente lá no município de Santa Rosa de Lima. Olha que coisa boa. Bom dia para todo mundo aí que mora no município de Santa Rosa de Lima. E a telespectadora chama-se Rosa Maria e ela fala assim, não consigo dormir à noite. Sinto muitas dores e pontadas no coração. O que pode ser, doutora? Tamiris, às vezes o que o paciente tem durante a noite, na verdade, nada mais é do que a sensação do que está acontecendo durante o dia. Vamos lá. Quando a gente está no dia a dia, conversando, trabalhando, fazendo nossas atividades normais, a gente não se lembra que pisca o olho, que respira, que o coração está batendo. A gente não percebe essas coisas. Quando a gente deita e dorme, o que acontece? Algo, essas coisas em alguns, as pessoas que demoram mais para pegar no sono, elas acabam se pronunciando. Então, a gente tem aquela sensação, você está deitada. Aí você sente o coração bater. Aí você está deitada e você sente a respiração. Isso não necessariamente quer dizer que tem algo errado com você. Claro, vamos lá. Eu tenho dor de cabeça, eu estou sentindo dor. Tem alguma coisa de errado? Doutora, pode ser que tenha. Oriento você a fazer alguns exames, mapa, um router, talvez para ver se tem algum tipo de arritmia. Mas também tem a questão da ansiedade. Muitos pacientes que têm ansiedade, eles acabam tendo essa sensação durante a noite, que nada mais é do que você perceber uma coisa que acontece durante o dia com você. É a sensação da normalidade. Basicamente isso. Então, é importante qualidade de vida, né, doutora? Isso vai influenciar em todo o estado de saúde do nosso coração também. Com certeza. Vamos então aqui a próxima pergunta. Quadro Fala, doutor. Paulo Teixeira, ligadinho com a gente em lagarto, café. Causa problemas no coração, doutora? Deus me livre. Não, gente. Pode tomar café, certo? O que a gente fala é o seguinte. Nada em excesso, nada na vida em excesso faz bem. Nem oxigênio faz bem em excesso, certo? Então, o café, ele não é que ele faz mal. Qual é o que o pessoal chama atenção para o café? Que o café pode aumentar a pressão, mas isso é momentâneo, certo? Por exemplo, eu faço muito teste ergométrico. Não pode tomar café para fazer o teste ergométrico, realmente não pode tomar café, porque o café pode aumentar a sua pressão e falsear o resultado do exame, certo? Mas não é que o café necessariamente faz mal para o coração, muito pelo contrário. Ele tem algumas substâncias que fazem bem para o coração. Mas é isso, tudo em excesso faz mal. Qual é o problema do excesso do café? A cafeína. Cafeína, ela é um termogênico natural, um estimulante natural. Ela aumenta a frequência cardíaca. Inclusive, eu conheço pessoas, né, painho? Que fizeram arritmia com café. Abuso de café. Meu próprio pai, a gente teve que levar na urgência, mas graças a Deus deu tudo certo. E foi apenas o abuso do café. Fica aqui o alerta, gente, se você se tomou um café demais e sente o coração acelerado, se você se sente cansado, pode ser que tenha alguma coisa acontecendo com você, algum tipo de arritmia. Diminua o café e procure um cardiologista para fazer alguns exames. E aí, doutora, quando a doutora Larissa fala em diminuir o café, qual seria a quantidade ideal? Vamos lá. Uma xícara de café pela manhã e uma xícara de café pela tarde ou pela noite, certo? Agora, quando a gente fala uma xícara, é aquela de 200ml, não é aquela caneca grande, aquele copão que, inclusive, se vende, né, de 400ml, 500ml. Não, a xícara menor e mais leve. E se for usar a caneca para tomar o cafezinho, não precisa enchê-la, vai ali até a metade. E não precisa adoçar também, que café é bom de qualquer jeito. Pode ser usado, inclusive, canela e tal, né, doutora? Com certeza. Próxima pergunta aqui no quadro, fala, doutor, Tereza da Silva, ligadinha com a gente em Laranjeiras, o estresse prejudica na saúde do coração? Com certeza, prejudica bastante. A questão do estresse é o seguinte, eu costumo dizer para os meus pacientes, estresse todo mundo tem. Não tem como você evitar estresse, né? O que a gente pode fazer é aprender a conviver com o estresse, certo? Algumas pessoas se estressam mais, outras pessoas se estressam menos, mas, em geral, todo mundo tem algum fator que traz raiva, que traz algum tipo de emoção negativa durante o seu dia. O que eu costumo dizer no consultório é, veja, você precisa se preparar para, quando acontecer alguma coisa ruim, o dia ruim, o dia mal, você precisa se preparar para ter uma reação mais tranquila. Porque quando a gente toma um susto, quando a gente tem uma raiva, o que acontece com o nosso corpo? Hormônios são liberados e a gente tem um aumento de pressão e um aumento da frequência cardíaca. E é aí que está o perigo. Por quê? Quando a gente tem um aumento de pressão muito rápida e muito alta, você pode fazer as duas coisas que todo mundo tem medo, que é infarto e derrame. Então, por conta disso que a gente fala que o estresse faz mal para o coração. Faz mal bastante. Mas, quando você aprende a lidar com as situações do dia a dia, isso fica mais fácil de ser controlado. E também com medicação. Se você tiver indicação de medicação, por favor, tome o seu remédio. Não deixe de tomar porque está estressado, porque está agoniado. Ao contrário, o remédio vai lhe ajudar. Olha, a telespectadora Gabriela Costa está ligadinha com a gente no município de Simão Dias. É interação em tempo real pelo WhatsApp do BG. E eu já agradeço a Gabriela Costa. Ela diz assim, bom dia, Tamiris, bom dia, doutora Larissa. Às vezes eu sinto muitas dores no coração. O que devo fazer? Você deve procurar um médico. Digo mais, um cardiologista com urgência. Não sei a sua idade. Ela falou quantos anos ela tinha. Não, ainda não. Tá. Por que eu perguntei da idade? Porque, às vezes, quando o paciente é muito jovem, a probabilidade de você ter um infarto é menor do que quando você é mais velho. Um adolescente, um jovem ativo, tem uma probabilidade menor do que uma pessoa mais velha. Como nossa conversa é sobre o idoso, vou focar sobre dor torácica, dor no peito e no idoso. Se você sentiu dor no peito, se a dor está te incomodando, tem vários dias, ou então é uma dor forte que você nunca sentiu antes, ou uma dor que você sente com frequência, procure a urgência. Doutora, e o Covid? Será que eu não vou morrer de Covid? Esse é o problema. Durante essa pandemia que a gente está vivendo, nós percebemos que muitos pacientes estão morrendo em casa com um infarto, por medo de ir para o hospital buscar atendimento médico por conta do Covid. Não tenha medo, certo? Não tenha medo. Pode ir para o hospital procurar atendimento com urgência. Importante demais. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Doutora Larissa Cristina, aqui no Fala Doutor, obrigada pela participação e pela interação com o nosso público. Obrigada a você, Tamiris. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia.